A quinta etapa da testagem para a Covid-19 começou no recanto das Minas Gerais, no colégio municipal o senador Darcy Ribeiro. Logo na chegada é feita uma triagem pelos profissionais da área da saúde. Todos têm que estar de máscara e respeitando o distanciamento. Nessa escola a gente tem as duas modalidades, tanto o pedestre quanto o drive-thru. Então todas as pessoas a partir de 12 anos podem procurar a escola, as pessoas que residem aqui na região. Desde o início da testagem para a Covid-19 no dia 5 de agosto até o último dia 29 no sábado, 59.140 pessoas fizeram o teste. Dessas, 7.765 estavam contaminadas, um percentual de 13,1%. O índice de transmissão está muito grande, então a importância de testar nesse momento é identificar quem são as pessoas positivas e muitas vezes essas pessoas são assintomáticas, não tem sintoma nenhum, estão trabalhando, estão em convívio social. Então é identificar essas pessoas e colocá-las de quarentena realmente. Juntamente com a testagem, a Secretaria Municipal de Saúde aproveitou para vacinar contra a gripe, influenza e também o sarampo. A gente está no momento da campanha de vacinação contra o sarampo, onde todas as pessoas aqui no município de Goiânia, na faixa etária de 20 a 49 anos, devem receber uma dose extra de sarampo, mesmo com o cartão de vacinação completo. E aquelas pessoas que não fazem parte do grupo de risco e não tomaram a vacina contra a influenza esse ano, também podem aproveitar esse momento e tomar a vacina. A partir da próxima quarta até sexta, as testagens e as vacinações em massa estarão na região norte, no Colégio Ebert José de Souza. As pessoas com sintomas da Covid devem ir direto para a unidade de saúde mais próxima de suas casas.